E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o Boyfriend novamente, e hoje estou aqui pra mostrar galera a minha casa que eu comprei, olha só, ela é bem bonita né gente, uma casa bem bonita, e eu comprei na floresta gente, que eu gosto de floresta, gosto desses negócios de natureza, assim, e eu comprei essa casa aqui, olha, e tô fazendo um churrasquinho galera, assim, olha, se vocês verem aqui, olha, vou mostrar pra vocês aqui, olha, se vocês verem aqui, olha, tem um bifezinho aqui, olha, um salgadinho, uma arma né, pra me proteger aqui, até uma cervejinha, acho que eu ia ver, tá vendo ali galera? Então, né, vamos lá, tem uns guardas aqui galera, que ficam protegendo a área, né, pra ela, me roubar e tal, e vamos lá galera, eu quero muito mostrar pra vocês uma coisa, olha, aqui tem esses guardas, tá vendo, tem um monte de coisa, tem policiamento, tem até a polícia ali, olha, então, olha, se vocês verem, tem bastante coisa pra lá, tem uma ponte, olha, é bem bonito, e eu comprei essa casinha aqui galera, uma casinha aqui bem bonita, e eu tô fazendo um churrasco né, então, bora lá, eu vou mostrar pra vocês, mais, mais da casa, acho que depois, assim, né, mas, vamos lá, vamos conversar com aquele guarda ali galera, pra ver o que ele tá falando, o que ele está fazendo, e aí senhor guarda, beleza? O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô patrulhando aqui, pra ver se eu não vou fazer nada, eu sou um assassino aqui, Ah, tá bom, que legal, continue fazendo seu trabalho, mas olha galera, porém, tem uma negócio aqui, e vocês viram que os guardas ficam patrulhando aqui mesmo, e, eu tenho essa cerquinha aqui na minha casa, e essa escada aqui galera, infelizmente não tem como subir, né, mas, tudo bem, então, vamos lá. Galera, nossa, ficou de noite que eu tava, eu dei uma dormida, né, nossa, e o fogo ficou aqui, galera, eu comi um pouquinho, o fogo tá se apagando, mas galera, mano, tá muito bizarro, hein, o guarda tá ali, ainda, ó, você vê que ele tá, coisas, as minhas casas, nasceram, mas, eu vi na notícia, que parecia que tinha alguma coisa nessa floresta, galera, vamos dar uma olhada, pra ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó, pera, ó, vamos pegar a lanterna, vamos pegar a lanterna aqui, aqui, ó, vamos pegar a lanterna, ok, vamos pegar a lanterna, peguei a lanterna aqui, vamos dar uma olhada pra lá, né, galera, ó, peguei a lanterna aqui, vamos dar uma olhada, a polícia parece que tá vindo pra cá, não sei, ó, vamos lá, galera, muito estranho isso, muito bizarro, esse negócio tava, o pessoal tava falando, parecia que tinha uns negócios meio estranhos, ai, caramba, nossa, tá fulgando aqui, uns negócios meio estranhos nessa floresta, galera, não sei vocês, mas, bora lá, vai, vamos dar uma olhada, que bizarro, galera, essa floresta, olha isso, tavam falando que parecia que tinha, eles estavam observando aqui, parece que tinha óvni, sei lá que tinha aqui, galera, mas tinha um negócio meio estranho, olha a polícia ali, ah, galera, ó, mano, tá muito assustador isso, sério, tem um barco aqui, vamos dar uma explorada, galera, que eu quero muito, explorar, essa floresta, ai, caramba, hein, muito estranho isso, né, galera, uai, nossa, olha essas, essas árvores aqui, bizarras, né, galera, ó, a polícia parou, hein, tá, ok, galera, a polícia parou, eu acho que ela parou de patrulhar, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver que horas são, peraí, cadê meu celular, cadê meu celular, aí, são, tá, tá meio tardinho, galera, não tá bom, tá meio tardinho, vocês puderam ver ali no meu celular, ó, a polícia, ah, não, a polícia tá ali, ó, ela tá olhando, galera, olha quem tá ali, mano, é a, a menina lá da batatinha, 1, 2, 3, olha lá, galera, ela tá ali, meu Deus, ela tá ali parada, ela tá olhando pra minha casa, eu sabia que era, esse barulho, tava feito um barulho de batatinha, era ela, olha lá, galera, meu amigo, que bizarro, galera, olha lá, ela tá olhando, espero que ela não olhe pra mim, mano, ela tá olhando pra cá, será, não sei, mano, galera, meu Deus, e o pior que tá de noite, olha lá, galera, vocês tão vendo ela ali, ó, mano, olha aquilo ali, galera, ela tá ali, ela tá bem ali, ai, nossa, eu vou devagarzinho parada, me ver, eu não sei vocês, mas ela tem um sensor, galera, que se ela ver, você, ela te pata, cara, muito bizarro isso, olha, se ela me ver, já era, mano, eu vou começar a atirar, eu não posso ligar a lanterna, senão ela vai vir atrás de mim, ó, ela tá bem ali, ó, galera, eu sabia, eu tava dormindo, e escutei um barulho muito estranho, batatinha, e ela ali, ó, olha lá, nossa, parece que ela tá falando alguma coisa, deixa eu escutar pra ver, batatinha, fritão, dois, três, nossa, que bizarro dela, vamos lá, né, tá, eu acho que eu vou lá, eu vou devagarzinho, se ela me ver, acho que ela não consegue me ver daqui, ó, quando ela olhar pra lá, pera, olha pro chão, olha pro chão, olha pro chão, olha pro chão, ai, tá, acho que ela não me viu, acho que ela não me viu, galera, isso é muito assustador, cara, eu truquei a porta da vez, volta, 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 late, a porta ali, ia também, quase que ela me viu, galera, Vocês viram isso? Ela tá ali, ó, bem numa árvore. E o pior é que tá muito escuro. Olha isso, tem essas estrelas aqui. Nossa, eu não deveria ter vindo pra cá, galera. Nossa, cara. E o pior é que eu tava fazendo alguma coisa, tipo, de previsão que parecia que ia chover muito forte, galera. O que será que é isso, hein? Tá, vai. Mano, eu tô com medo, galera. Sério, eu tô com muito medo. Eu trinquei as portas da minha casa. Galera, galera. Ela me viu, mano. Ai, meu Deus, ela tá vindo atrás de mim, galera. Vocês não viram isso? Cadê ela? Cadê ela? Eu vi ela. Eu vi ela por aqui. Cadê ela? Ela sumiu? Ué? Ela tava aqui, galera. Ué? Onde que ela tá? Ai! Ai, que susto! Sai daqui! Sai! Corre, galera! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ah, ah! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Sobe! Meu Deus! Você não vai vir aqui, não! Nossa, galera. Olha isso! Ela é gigante, mano! Você não vai vir aqui, não! Você não vai vir aqui, não! Olha isso, galera! Ela é igualzinha, mano! A do filme, olha isso! Ai, eu vou correndo aqui, mano! Corre, 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 galera! Corre! Meu Deus, mano! Sai, 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 sai! Sai! Não! 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 Sai, galera! Sai, galera! Guarda, me ajuda! Socorro! Me ajuda aqui! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, guarda! Ah, não! Não, 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 não! Ai, caramba! Ah! Sai! Sai! Não, 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 galera, não! Não, ela tá vindo aqui! Ela tá vindo aqui! Nossa! Ai, caramba! Consegui pular! Calma, 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 corre! Vai que ela tá vindo! Cadê ela? Ai, ai, sai! Sai! Nossa, galera! Sai! Pula aqui, pula aqui! Ai! Nossa, quase não queimei! Caramba, galera! Que bizarro isso! Olha isso! Ela é muito assustadora! Nossa! Eu tô quase entrando aqui em casa, mano! Meu Deus! Eu vou me esconder aqui! Vou me esconder aqui, galera! Vou me esconder aqui! Galera, olha, já passou um tempo! Eu tô escondido aqui! Deixa eu dar uma olhada! Ela sumiu, galera! Ela sumiu lá! Ela tava aqui, vocês lembram? Ela tava bem aqui! Bom! Bom, né? Menos mal! Tá, aí vamos lá! Mano, eu tô com muito medo, galera! Sério! Aí vamos lá, vai! Nossa, e esse guarda? Ah, peraí! Opa! Olha lá, galera! Tem uns carros da polícia ali! Ó, peraí! Olha ali, galera! Encontrei um barco! Deve ser um barco dos policiais, galera! Bom, eles estacionaram ali, né? Que eu chamei a polícia! Esqueci de falar pra vocês! E eles estacionaram e foram aqui me ajudar! Ali! Tem alguma coisa aqui! Tá chovendo, galera! Como vocês podem ver, tá muito estranho isso aqui! Tem alguma coisa! Peraí! Meu Deus, galera! Nossa! Os guardas morreram! Ela matou os guardas, gente! Meu Deus! Nossa! Nossa! Tá, mas acho que dá pra eu fugir de barco aqui! Nossa, coitado deles, galera! Coitado! Nossa, ela voltou! Olha lá aqui! Ah! Corre, galera! Vai no barco! Vai, vai, vai! Corre! Corre! Vamos correr daqui! Você não vai vir aqui! Nossa, que eu vou fugir, galera! Nossa! Agora se a gente fugir pra cá... Nossa, eu também tô com esse barco, galera! É uma delala, ó! Não consegue ficar cá! E aí